Fala aí rapaziada, salve DS aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal da Freedom Brasil Meus queridões, eu sou o DS e eu acho que eu já falei isso né Tá começando aqui meus queridos mais um Destaques Freedom Brasil A nossa série onde a gente destaca aí 3 vídeos de parceiros que se destacaram no último mês Demorou? Então bora lá E pra começar aqui o Destaques Freedom Brasil do mês de maio A gente tem um canal aqui, um vídeo aliás que certamente muitos de vocês assim como eu vão se identificar Acredito que quase todo mundo aqui, 99% que tá assistindo esse vídeo tem uma conta no Facebook, certo? E provavelmente todos vocês que tem uma conta no Facebook tem um amigo adicionado Que é aquele cara que precisa postar no Facebook pra todo mundo tudo, absolutamente tudo que ele tá fazendo Ele precisa deixar bem claro pro mundo inteiro que ele tá almoçando macarronada no domingo Então pensando sobre isso, o nosso queridíssimo parceiro Abraão Salles fez esse vídeo aí com tipos de pessoas do Facebook Confere aí Caramba, vou pra Disney, mano As pessoas precisam saber disso Preciso postar no Facebook que eu vou pra Disney Arrumando as malas Pra Disney Caramba Vou deixar no Facebook, eu acho Arrumando a casa Pra mãe Aí Abraão, parabéns aí pelo canal, mano Parabéns pelos seus vídeos, tá bem bacana Essas risquetes que você faz, incrementa bastante aí no tema do seu vídeo Fica bem massa Mereceu aí estar aqui destacado, demorou? E nesse mês de maio merece também ser destacado um vídeo muito massa do nosso querido Flávio Exatamente, é o nosso querido Flávio Ricardo Goddamn Kid Fica bem massa Abertura Ele fez um curta live action do jogo For Honor O trabalho ficou muito bonito E esse aí que o Flávio mandou pra gente Foi um reeditado sem os comentários do voiceover Inclusive foi feito pra um concurso promocional da Ubisoft A ideia foi bacana e a qualidade final ficou show de bola Talvez depois dessa experiência aí você até arrisque fazer mais desse conteúdo, né não? Parabéns pelo trampo, Flávio Ficou show demais, mano E com uma excelente produção Fechando destaques Freedom Brasil do mês de maio A gente traz aí um cover muito massa de Michael Jackson O nosso querido Wallace do canal, o Wallace Fonseca Junto com a Letícia Marques Trazem aí pra gente um cover sensacional Então da música Roman Nathuri Velho, vamos conferir aí Ficou show demais Looking now Across the night time A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E galera, esse vídeo sem dúvidas merece ser aí o maior destaque desse mês de maio aqui no Destaques Freedom Brasil. A qualidade geral do vídeo é espetacular, mano. Vídeo, qualidade de imagem, qualidade de áudio, captação, tá tudo muito bom, cara. Aliás, galera, o Wallace, ele faz esse tipo de trabalho muito bem, tem muita qualidade. Todos os covers que ele faz são muito bons, então vale muito a pena conferir. E vira e mexe, ele também até arrisca os vlogs aí. Realmente o canal Wallace Fonseca se destacando bastante, galera. Bom, galera, convido vocês aí a passarem no canal de todos os destaques desse mês de maio. A gente sempre deixa os links aí na descrição. Então passem lá, confira o trabalho deles e continuem participando aqui do Destaques, beleza? Também não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar um like, deixar um comentário, enfim, fortalecer porque essa é mais uma série que a gente traz pra ajudar vocês. Inclusive, galera, a gente vai estar postando lá no Twitter. A gente sempre posta no Twitter, segue a gente aí no Twitter da Freedom, se você ainda não segue. E se você tem canal aí e tal, já dá aquela moral, mano. Dá um RTzinho lá, um RT. Um RTzinho, não é só o curtinho, né? Dá um RTzinho também que ajuda pra caramba, beleza? Aliás, galera, vale lembrar vocês mais uma vez que se você faz um vídeo aí no estilo que não é gameplay, que não tem algo do tipo, mano, manda aqui pro Destaques Freedom Brasil. Faz como o Abraão, o Alas e o Flávio que produzem conteúdos como, por exemplo, música, um vlog ou até mesmo ali um negócio de cenas como fez o Flávio e manda pra cá. O link pra vocês participarem vai estar aí na descrição, beleza? Se por acaso você fez aí um top 10, alguma coisa envolvendo game, uma gameplay, um tutorial de games, enfim, alguma coisa sobre curiosidades do mundo dos games, aí você vai participar lá do Rank MGN, que é aí o canal da MGN, né? Que é a nossa network 100% voltada só pra canais gamers. Então, mano, tem o link aí também na descrição, participa lá no Rank MGN. Porque, por exemplo, aqui no Destaques a gente recebe muitos canais, muitos vídeos envolvendo game. E às vezes a gente vai ver essa pessoa não participou nem do Rank MGN, mano, só pro Destaques. Ou seja, esse cara não vai aparecer aqui porque aqui a gente não coloca os canais de games e também perdeu a oportunidade de aparecer lá no Rank MGN. Então prestem muita atenção nisso, beleza, galera? É isso aí, o Dessa vai ficando por aqui, espero que tenham curtido mais um Destaques. Participem aí pro mês que vem. E é isso, galerinha. Vou ficando por aqui então, um grande abraço pra todos, fiquem na paz e eu... O que? 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 O que?